Então pessoal, boa tarde, dê um like aí no nosso canal, ajude nós aí. Hoje eu vou mostrar um pouco sobre esse ferro. Esse ferro é da minha mãe, ela passa bastante roupa, né? De repente ele parou, sabe? Ele parou, nem a luz tá acendendo mais. Então eu pedi pra ela pra dar uma olhada. Então muitas pessoas pedem pra mim sempre fazer um vídeo ensinando alguma coisa que eu aprendi. Então primeiramente você vem aqui, vê se não tem um fio quebrado, alguma coisa quebrada. Não adianta você já ir abrindo o ferro, dá uma olhada aqui e tal, abre aqui, tá vendo? Abre, tem uns parafusos aqui, abre, tira essa parte, tá? Já dá pra ver se tem alguma coisa quebrada, queimada e depois você vem aqui, ó. Dá uma olhada também, vê se não tem nada, sabe? Quebrado e tal, se tiver é só trocar essa parte aqui, ó. Pronto. Mas não é o caso desse ferro aqui. Esse ferro aqui ele tá com um fusível térmico quebrado. Por quê? Vem de quando, quando eu abro o ferro, tá com esse tipo de problema. Então eu não vou abrir o ferro aqui, senão vai demorar muito tempo. Então, tô só dando uma dica. Eu vou abrir ele e depois que eu abrir, vou mostrar a vocês onde que é o problema. Aí depois eu fecho de novo e mostro pra você o ferro ligado e tal. Tá bom, pessoal? Dê um like aí e espera um pouco aí que eu vou abrir ele aí, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá bom, pessoal? Dê um like aí e até já. Como que abriria a cabeça? É, tem que começar pela aqui, né, tio? Aí ele vai abrir. É, depois vai abrir, tem uns parafusos aqui, ó. Tem bastante parafusos aqui, pelo menos uns dois ou três, sabe? Você vai abrindo, depois tira essa parte aqui, ó. Essa parte que eu acho que tem uns dois ou três parafusos. Aí já se solta aqui e tal, sabe? E depois tira essa parte aqui de baixo e daqui, sabe? Nessa placa aí. Tá bom, pessoal? Até já. Então, pessoal, abriu o ferro aí. O problema é essa pecinha aqui, o fusível. Tá vendo? O fusível térmico. Tá vendo? Só que nele aqui vem um macarrão, tá? O macarrãozinho é que cobre toda essa parte aqui, ó. Tá? Para não encostar na placa, senão vai pegar fogo na sua casa aí. Então, é essa pecinha aqui, ó. Tá vendo? Pecinha aqui tem... É... Fusível térmico. Tá vendo? É um fusível térmico. Eu vou trocar. Depois eu vou fechar o ferro, ligar e mostrar para vocês aí, ó. Aí vocês trocam essa pecinha aqui, ó. Tá vendo? Troca essa pecinha. Pega o macarrão aqui e cobre todo o fio. Daqui, ó. De onde começa aqui, ó. Até aqui, ó. Aí você dobra aí. Vem aqui no fio e liga aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você pega o macarrão aqui, ó. Pega o macarrão, tal. Vem aqui e vem até aqui o macarrão, tá, pessoal? Para não dar culto aí. Para não dar culto, tá? Então, aí, ó. O macarrão, tal. Tá vendo? Então, tem que trocar essa pecinha aqui, ó. Que é fusível térmico. Tá bom, pessoal? Depois, dá uma olhadinha aqui no... Como que é o nome da pecinha que eu falei? Que eu esqueci agora desse jeito. Fusível térmico. Não, tio. Aqui, ó. É... Acho que eu notei aqui. Termostato. Deixa tudo separadinho aqui. Porque se você tiver muito juntinho aqui, ó. O que que acontece? Quando você pôr esse fusível térmico aqui, ó. Ele vai queimar. Então, deixa ele separado aqui, ó. Tá? Deixa tudo separadinho. Então, na hora que... Pôr fusível e tal, não queimar. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. O problema é esse. Eu já comprei e paguei... Paguei lá na Fonso Sardinha, lá. Paguei, acho que 12 reais. Essa pecinha aqui. Então, pessoal, compensa. Compensa trocar pecinha. Compensa trocar pecinha porque... Um ferro desse deve custar, o quê? Uns 70 reais, mais ou menos. Então, a... O que que problema é essa? Oi? Essa pecinha aqui dava queimada, tio. Então, eu vou... O problema é que não liga. Isso aqui é pra controlar a temperatura do ferro. Sabe? Ele controla a temperatura do ferro. E sem ele, ele não funciona, né? Ele... Sabe? Então, eu vou trocar agora aí. Já comprei. Vou tirar esse que tá aqui, ó. Vou pôr ele. Vou ligar o ferro aí. Vocês veem aí, tá, pessoal? Tive que cortar o fio aqui porque ele vem por dentro. Aqui e tal. Mas aí, depois, é só emendar, né? Só ver as cores aqui, ó. Pela cor, você emenda aí, ó. Tá vendo? Entendeu aí? Então, é isso aí, pessoal. Dê um like aí no nosso canal. Ajude nós aí. Hoje, eu tô mostrando um pouco sobre... O ferro da minha mãe. Ela gosta muito de passar roupa e... Grimesh tá queimando. Acendeu? Acendeu, não. Não, mas ela acende. É que o ferro, quando ele esquenta, ele... Sabe? Porra, tá demorando de... Não, mas aí acendeu, tá vendo? Então, pessoal, eu arrumei o ferro, tal, troquei... Tá bonitinho, do jeito que tava antes. É só desmontar na manha. Não precisa correr. Vou mostrar agora. Eu liguei aqui, tá vendo? Tá ligado na extensão aqui, ó. Agora, eu vou ligar ele. Tá vendo a luzinha acesa aí, ó? Tá vendo? Tá vendo? Então, se a luz não acender, é porque ele tá com defeito, né? Então, não dá pra... Vou dar uma passadinha aqui, ó. Tá tudo... Tá vendo? Não sou muito de passar roupa, tio. Tá vendo? Ó. Tá esquentando, tio. Tá quente pra morro, tio. Vai ter que queimar roupa. Tinha que ter água, mas eu não vou pôr água, não. Eu já vou desligar. Tá vendo? A luz continua acesa, ó. Tá vendo? Agora, eu vou desligar. Desliguei, então. Tá bom, pessoal? Filma garante, ô. Tô. Eu vou parar. Acho que ainda tá... Esquentou bem. Fica três segundos, Camão. Toma aí. Não. Fica um segundo que eu te dou... Três segundos aí, não. Eu vou escrever no canal. Tá quente. Então, pessoal, dá um like aí. Ó, tu queimei o dedo, tio. Dê um like. Dê um like. Deixa eu te ligar aqui. Dê um like aí no nosso canal. Eu tô dando uma... Sei lá, uma ajuda, né? O pessoal pede pra mim, sabe? Falar alguma coisa, tal, pra ajudar as pessoas. Então, ao invés de você pagar 30 conto pra arrumar, 20 conto, você mesmo arruma. Só que tem vários tipos de ferro diferentes, sabe, pessoal? Esse é um tipo aí. Isso aqui é... Marca o que é? Britânia. Então. É um ferro bom. Queimou, qualquer um pode queimar. Essa pecinha aí. Isso é normal. Acho que usa muito, né? Então, se a pessoa usa muito, tá... O que é que? Não tinha uma televisão aí. Marca boa aí. Queimou. Graças a Deus, já arrumei. Tô assistindo meus filmes, desenhos, sei lá o quê. Então, é isso aí, pessoal. Dê um like aí no nosso canal. É mais uma ajuda aí. Um vídeo aí pra ajudar. Compartilhe aí. Compartilhe, pessoal. Tá bom? Compartilhe aí. Fala alguma coisa aí. Aí depois eu mando mais outras coisas aí. Vai depender de vocês aí. Boa noite. Até o próximo vídeo.